A CIDADE NO BRASIL Boa aluna, tirou o curso de germânicas e entrou no mundo do trabalho como professora de literatura portuguesa e de inglês. Deu aulas nos liceus Pedro Nunes e Filipe de Lencastre, que na altura eram das escolas mais conceituadas do país. Iria Caetano também deu aulas a miúdos de famílias carenciadas no concelho de Vila Franca de Xira. E como todos os bons professores, soube aprender com os seus alunos. Nunca mais se esqueceu da criança que um dia lhe disse que não percebia a importância de aprender inglês, uma vez que já sabia que o seu futuro era trabalhar no campo com o pai. A personalidade do ano na área da cultura feminino entrou para o mundo da cultura e do património quando integrou a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura, a primeira grande exposição internacional realizada em Portugal entre 1981 e 1983. Mais tarde foi diretora dos serviços do IPAR e confessa que ficou farta de papéis. O seu desejo de dirigir um monumento concretizou-se em 1986. Foi nomeada diretora do Panteão Nacional. Considera-se uma pessoa prática e sensata. Sabe que os recursos do país são escassos e tem sempre presente que o dinheiro que ger vem dos impostos pagos pelos portugueses. Não tem uma visão radical das suas funções. Defende que a manutenção do património é fundamental, mas que há outras áreas a que os governos têm que dar atenção, como a saúde e a educação. Há seis meses saiu de Lisboa para assumir a direcção do Convento de Cristo em Tomar, monumento que sempre elegeu como um dos mais bonitos a nível nacional. Um regresso à terra natal que a fez mudar-se de armas e bagagens para a aldeia do Pai Alvo, onde está a recuperar a casa do avô paterno, o tal que lhe escolheu o nome. O reforço da ligação entre a cidade de Tomar e o Convento de Cristo vai ser uma das suas prioridades. Gostaria que houvesse uma maior divulgação do convento, que houvesse autocarros urbanos a transportar visitantes entre o monumento e o centro da cidade, e que Tomar tivesse uma programação cultural capaz de atrair pessoas. Um outro trabalho é encontrar parceiros privados dispostos a investir no monumento e naquilo que lhe está associado. Legenda Adriana Zanotto